O orçamento sensível para o gênero é o orçamento geral do Estado do União. Primeiro, nós temos que identificar necessidades de feto, de manhã, de feto, de manhã, de deficiência, de grupo vulnerável que não há necessidades. O orçamento geral do Estado deve atender, que responde. Nós temos que identificar problemas de gênero, de implante, de eletricidade, de estrada, de mercado. Nós temos que alocar o orçamento de sensibilidade ao gênero. O orçamento geral do Estado do União. O orçamento geral do União. O orçamento geral do União.